Fala, bonitos e bonitas! Acompanham o Fora do Jogo Podcast. Está começando mais um corte agora e pra você não perder nada é muito fácil. Já sabe, né? Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. A gente está com o arroba Fora do Jogo Cast no Twitter e também no Instagram. Vem com a gente que esse corte está muito legal. Você, quando contrata um jogador, você analisa o potencial, você vê onde ele pode chegar e você vê a produção dele naquele momento. O Everton do Curitiba, você tinha noção, na hora que contratou, você viu que, caraca, ele poderia ser um dos grandes jogadores do Brasil, sendo cogitado para uma Copa do Mundo, igual está sendo cogitado agora. Até lá, porque você tinha noção da dimensão que a carreira dele ia tomar? O Marcelo Oliveira, você comentou, me lembrei. O Marcelo Oliveira gosta de falar três tipos de jogador, né? O bom jogador, o craque e o diferente. O Everton Ribeiro, todo mundo via que ele era diferente. Não tinha quem não visse. Eu penso que o Everton Ribeiro deve muito ao Curitiba. Porque nós assinamos um contrato de três anos com ele e nós demos tempo para ele se maturar. Verdade. Ele passou lá 2011 praticamente sem jogar, mas treinando muito. Que bom que ele não jogou 2011. Em 2012, ele já terminou o ano de 2012, talvez como o principal jogador do Curitiba. E o problema ali é que como o contrato era de três anos, se ele jogasse o ano de 2013 no Curitiba, ele sairia livre. E aí o Curitiba foi obrigado a vendê-lo pela multa do contrato, né? Porque naquela época a multa ia decrescendo de acordo com o tempo e ele acabou indo para o Cruzeiro e conduzindo o Cruzeiro ao Campeonato Brasileiro de 2013. Foi muito dolorido, mas todo mundo sabia que ele era diferente. Então, assim, mas descobrir o diferente não é o mais difícil. Não? Qualquer um descobre o diferente. Quem trabalha no futebol descobre o diferente rápido. Qual é o mais difícil, então? O difícil é você descobrir mais de 80% dos jogadores, que são jogadores, entre aspas, bons jogadores. Esse é o grande desafio.